Galera, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando vocês sobre o sistema de profissões. Estou falando para vocês aí que existem três tipos de profissões, né? E o que cada uma delas faz. Galera, antes de começar o vídeo, já puder deixar aquele like para ajudar o canal. Caso você seja novo, não se esquece de se inscrever e ativar o sininho logo aí do lado para você receber uma notificação toda vez que você é um vídeo novo para o canal. Então, sem mais demoras, bora para o vídeo. E aí, pessoal, para quem me conhece, eu sou o SIG e está começando mais um vídeo aqui no canal. Galera, no vídeo de hoje que eu falei para vocês, eu vou estar falando para vocês sobre o sistema de profissões, né? Que é um sistema aí, galera, que vocês vão estar liberando a partir do level 40, tá? Primeira coisa que vocês têm que atingir aí é o level 40 para estar liberando essa âmba aqui para vocês, tá? Atualmente, galera, no Elzord existem três tipos de profissões que vocês podem estar adquirindo. A profissão é de caçador de tesouros, tá? Que é uma profissão aí coletora, né? É a profissão, assim, praticamente você não gasta ED, né? Você só adquire, né? Para você exercer a profissão, você não gasta, né? Você só precisa mesmo, é só muito esforço, né? A de ferreiro, você já precisa de recursos do caçador de recompensa, né? Para estar aprimorando os itens e desmanchando. Alquimista, você vai precisar também dos itens do caçador de tesouro, né? Para estar fazendo porções, né? E tudo mais. Então, agora eu vou estar falando para vocês detalhadamente aí um pouco, né? De cada profissão. Então, vamos lá. Vamos começar aí com a profissão de caçador de tesouro. A profissão de caçador de tesouro, galera, é uma profissão aí, né? Como eu falei para vocês, coletora, tá? Você vai estar coletando itens, né? Ao passar qualquer tipo de fase, tá? Do jogo, né? Você está passando aí Elden, Béria, Maltera, né? E ao você passar essas fases, galera, vocês vão encontrar uma espécie de baú, né? É uma espécie aí de baú que existem de várias qualidades, né? Como vocês podem ver, tem esse baú de madeira podre, né? Que é o primeiro baú. Depois vem o baú de madeira. O baú de pedra. Depois vem esse outro baú aí, que é um baú, assim, para se dizer, quase semiperfeito, né? E depois é um baú perfeito, tá? Calma desses baú, galera, quando maior o grau dele, né? Mais experiência de profissão ele vai te dar, né? Quando maior aí o grau do baú, né? Maior a sua qualidade, né? Mais experiência de caçador de tesouro ele vai te dar. E itens melhores eles estarão dropando, tá? E galera, de acordo com o seu level, né? De caçador de tesouros, né? Melhores itens vocês vão estar dropando. Ou seja, vamos supor que um item muito bom aqui do caçador de tesouros, que é o cristal de mitril. É como vocês podem ver que ele está como impossível de se obter, por conta do level ser level 1 ainda de profissão. E de acordo que eu for aumentando o meu nível aqui, né? Mais fácil vai sendo de cair os itens, né? E vai estar liberando a possibilidade de eu dropar esse item aqui, né? Que é o cristal de mitril. Aqui embaixo, olha, tem a esfera, né? Misteriosa, né? Que você pode estar abrindo para adquirir itens aleatórios no jogo, tá? Tem o custo aqui de ED, né? Você pode estar abrindo aí com moedas de prata, moedas de ouro ou diamantes, né? Que são os próprios itens aí que você adquire, tá? Com o caçador de tesouros, tá? Próxima profissão, galera, é a profissão aí de ferreiro, tá? Que é uma profissão aí de aprimoramento, né? A galera usa muito ela para aprimorar itens, tá? Sigue, qual que é a diferença do aprimoramento do ferreiro e do aprimoramento normal? A diferença, galera, do aprimoramento do ferreiro e do aprimoramento normal é a seguinte. O aprimoramento normal, né? Que é esse aprimoramento que a gente tem aqui em todo o NPC de cidade de equipamento, né? Ele aprimora de 1 em 1 níveis, né? Ou seja, é um aprimoramento assim em comum. O aprimoramento do ferreiro pode subir até 3 níveis de uma vez. Por exemplo, você está no item do 0, né? Item 0. Ele pode subir o mais 1, direto, né? Normal, subir um nível. Ou ele pode subir do mais 0 para o mais 2 de uma vez. Ou ele pode subir do mais 0 para o mais 3, tá? E isso em todos os aprimoramentos, por exemplo. O seu equipamento é no mais 9. Ele pode subir por mais 10, né? Normalmente. Ou ele pode subir por mais 11. Ou ele pode subir por mais 12 de uma vez, né? Pode subir de 1 nível até 3 níveis, tá? De acordo com o level do seu ferreiro, né? Mais a chance, né? A porcentagem, né? De você estar aí tendo, né? Esse aprimoramento aí de 2 níveis até 3 níveis, né? De aprimoramento, né? Ou seja, subir 2 níveis até 3 níveis de uma vez, tá? Então, quando maior o nível de ferreiro, né? Maior aí a chance, né? De isso ocorrer, tá? Que seria aí o sucesso ótimo, né? Seria eu subir 2 níveis e o melhor sucesso, que seria subir 3 níveis, tá? Mas, galera, em relação aí ao aprimoramento do ferreiro, vocês não estarão utilizando só as pedras de fortificação abençoada, né? Como vocês podem ver, se eu for aprimorar o item, ele pede o minério de mitril, tá? Que são os itens, galera, que o próprio caçador de recompensa tem, né? Que são esses itens aqui, o minério, né? De mitril, que é a pedra mais barata, né? Que você pode estar indo, tá? Ela é utilizada, ela é toda vez que você vai aprimorar um item aí que está no nível de refino do 0 até o mais 5. Ou seja, toda vez que você for aprimorar um item aí do mais 0 até o mais 5, né? Ela vai estar utilizando uma pedra dessa, ou seja, se você aprimorar 10 vezes, né? Tipo assim, aprimorou 10 vezes o item até chegar ao mais 6, né? Durante essas 10 idas, né? Você vai estar utilizando uma pedra dessa. Então, você vai estar utilizando uma pedra abençoada e uma pedra dessa. Do mais 6 em diante, você vai usar já o fragmento de mitril, que é esse item aqui, né? Que ele vai do mais 6 até o mais 8, ou seja, você vai estar utilizando esse fragmento de mitril, né? Para aprimorar itens aí do mais 6 até o mais 8. Como eu falei para vocês, né? Vocês podem estar colocando o seu item no mais 7, né? Porque isso já aconteceu muitas vezes comigo, né? É você pegar o seu item no mais 7 e ele já subir direto no mais 9, né? Ou seja, por conta desse sucesso, né? Ou pode subir do mais 7 e direto no mais 10 também, né? Depende muito aí do seu level de ferreiro, né? Como eu falei, o seu level de ferreiro vai estar aumentando de acordo com a utilização da profissão de ferreiro. Então, ou seja, quando você mais itens se aprimorar na profissão de ferreiro, né? Mais levels aí você vai estar adquirindo, mais experiência, né? Você vai estar adquirindo, tá? Do mais 9, né, galera? É esse cristal aqui de mitril, tá? Ou seja, se o seu item chegou no mais 9, tá? Você vai estar utilizando aí esse cristal, né? De mitril. Ou seja, se você tiver um item mais 10, né? Realmente não dá para usar mais esse aprimoramento. É só no aprimoramento normal. Então, o ferreiro, ele vai até o mais 9, né? Ou seja, é interessante, né? Você estar usando ele do mais 9 aí. Se está com alto nível de ferreiro, né? Para ver se você consegue ir do mais 9 e subir até 3 níveis, né? Ou seja, isso aí do mais 9 até o mais 12, né? De uma vez só, né? Então, é interessante aí estar usando, aprimorando esse refino aqui do ferreiro, né? Quando você já estiver, tipo assim, num grau bem elevado de ferreiro. Para você ter essa sorte, né? Já conseguir ir do mais 9, mais 12, tá? Também tem o desmanche, tá, galera? Que também aí é algo assim que quase não é utilizado, né? O principal motivo é você conseguir um amuleto mais 9, né? Só que para conseguir esse amuleto, galera, é muito difícil, tá? E você vai gastar aqui, como vocês podem ver, também as pedras aí, né? As pedras, como eu falei, você vai estar gastando o minério aí, quando você fosse desmanchar um item, do mais 0, né? Do mais 0 até o mais 5, né? Na verdade, até isso, até o mais 5, né? O fragmento de mitril, do mais 6 até o mais 8. E esse aqui, itens mais 9, tá? Quanto maior a raridade, mais chance de vir um amuleto aí, mais 9, né? Um amuleto mais 8, mais 7, né? E de acordo aí com o seu level, né, de ferreiro, maior a chance também de estar vindo, tá? E também tem a bigorna, tá? A bigorna aí é uma coisa que você pode estar utilizando aí a cada uma hora, né? Você pode estar vindo aqui e adquirindo um item aleatório, tá? São itens aí bem fraquinhos, tá? Itens aí que praticamente não servem para nada hoje, tá? O interessante mesmo é na décima vez que você usar a bigorna, né? Que tem a chance de você conseguir aí um martelo, né? Da sorte. Esse martelo, galera, da sorte, é um martelo aí que ele dobra a sua chance de obter, de evoluir seu item, né? Vamos supor que você está no item aí mais 9, certo? E para ir para o mais 10, vamos supor que tem aí uma taxa de 5% para ir para o mais 10. Com esse martelo, ela solta 10%, então ele dobra a chance de aprimorar o item, tá? Então o interessante dessa bigorna aqui é só esse martelo, né, de elo aqui de duração de 7 dias, tá? E como vocês podem ver, tem uma chance de receber, tá? Não é todas as vezes, né? Tem chance de receber um martelo. A próxima profissão, galera, é a profissão de alquimista, né? Que é a profissão aí de fazer porções, né? E criar gemas, né? No Elves World, tá? E também a profissão aí de conseguir os encantamentos de gema, né? É... melhorados, né? A primeira âmba aqui, galera, da profissão de alquimista é a própria âmba aí de fabricar. Onde você pode estar fabricando esses itens, né? E adquirindo esses materiais, tá? Como eu falei, o elixir aqui também é um item aí que o próprio caçador de tesouros dropa, tá? Como eu costumo dizer, a profissão de caçador de tesouros, ela fornece os itens e as demais profissões de ferreiro e de alquimista vão estar utilizando esses itens, tá? O que acontece? Você vai estar adquirindo esses itens aqui, né? E fabricando esses equipamentos. Alguns itens, né, não dá pra fazer de começo. Como vocês podem ver que ela precisa de nível 2 de alquimista pra fazer, precisa de nível 4 de alquimista pra fazer, né? Então, né, de acordo com o que você for evoluindo, né, mais itens você consegue fabricar, tá? E todos esses itens, galera, são vendíveis na placa, né, no leidão aí do Elzward, tá? Próxima coisa que o alquimista faz, galera, é os encantamentos de gema, né? O que que acontece nesse encantamento de gema? Vocês vão estar clicando aqui em gema avançada, tá? Clicando em cima do item, tá? E vai estar usando uma gema, tá? Só como vocês podem ver, precisa de ele encher básico. Ele encher básico, galera, esse item aqui, né, que, como eu falei pra vocês, o caçador de tesouros, né, ele adquire, né? Então, vocês podem estar adquirindo ele aí, e estar utilizando, né, essa gema, né, de encantamento avançado. E o que que essa gema de encantamento avançado vai fazer aí? Vamos supor, você quer conseguir maxização em 6%, né? No caso aqui, a armadura, né, só vai vir no máximo 3%, né, porque é a metade. Então, você quer conseguir o máximo aí de maxização, que seriam os 3%. Nessa gema de encantamento avançado, a sua chance de obter o melhor resultado é maior, né, ou seja, é uma chance aí melhorada, né, de conseguir o seu, né, a sua, o seu status, né, que você quer adquirir, como eu falei, maxização 3%, né, é maior, tá? O frasco misterioso, galera, é um frasco aí que você vai estar colocando itens aleatórios aí nele, tá? Onde você vai estar fazendo a criação aí, né, e vai estar vindo itens aleatórios através dele, tá? O interessante desse frasco, galera, é adquirir aí a pedra de drop, né, que é essa pedra aí, a pedra de ignorar defesa mágica e ignorar defesa física, que são essas 3 pedras aí. É a pedra de drop, né, de ignorar defesa física e de ignorar defesa mágica, tá? Que são pedras, galera, bem caras, né, que você está vendendo aqui no leilão. A pedra aí de drop, né, que vocês podem ver aí, tá saindo a base aí de 80kk. Então, pessoal, isso aí é um sistema de profissões, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se não entendeu alguma coisa, tá, não compreendeu, comentem os comentários que eu vou estar respondendo. É isso aí, não deixe de deixar aquele like pra ajudar o canal. Caso você seja novo e não deseja se inscrever, ativar o sininho logo aí do lado pra você receber uma notificação toda vez em sempre de novo no canal. Então é isso aí, até a próxima aí. Falou! Tchau, tchau, tchau.